Esta é a prova do prato perfeito. Vocês vão cozinhar todos ao mesmo tempo. Quem terminar o prato e considerar esse prato perfeito, vai trazer esse prato aqui na frente para apreciação dos jurados, enquanto os outros continuam cozinhando. Se os jurados acharem que o prato é perfeito em todos os critérios citados por eles, a prova termina, aquele é o ganhador da prova e todos os outros vão para a eliminação. Eu hoje, pela primeira vez no Masterchef, não vou dizer para tudo. Quem vai dizer para tudo é um de vocês. Meu Deus. E agora, qual estratégia usar? Estratégia, sou obrigado a escolher uma. Ou tu mata ou a bandeira de paz. Eu vou matar. Pela primeira vez na história do Masterchef, a gente vai ter uma prova em que pode ser que ninguém se salve dela. Nossa. Nossa. Ponto, apresentação, sabor perfeito. Como se a gente fosse no melhor restaurante. Esse prato que vocês vão criar tem que agradar os três. Unanimidade. É perfecção. O nadal. Um purê com grumo, um molho aqui no lugar certo, soba para a prova eliminação. Ai. Corta aí. Nessa hora a gente nem pensa em nada, só quer que faça o curativo rápido para voltar. Agora fazer bem apertado. Vamos lá, vamos lá. Corta fora essa mão, mas me deixa voltar aqui para a estação e terminar esse prato. Tudo bom, Vitor? Gineira. Cortou o dedo? Pequeno acidente. Faz parte, o óculos do ofício. E aí, o que você achou prejudicado com o estinco? Não, acabou que me tirou da caixa e eu acho que é uma oportunidade de mostrar uma coisa mais de minha. Já fez o estinco? Já fez o pernil todo, né? Com o estinco junto. Diferente, né? É, diferente. Mas eu vou fazer um dumpling. Um ravioli chinês, recheio de abóbora com o ragu do cordeiro. Certo. Estou preparando aqui um molhinho, ainda não está pronto. Falta equilibrar. Como é dessa província mais oeste da China, botei canela, especiarias mais próximas ali do Oriente Médio. Da onde você tirou isso aí? Você já fez prato? Eu faço dumplingha dessa. Eu adoro comer dumpling. Você mora na China? Moro na China. Fala estinco de cordeiro em chinês. Fala abóbora em chinês. Ai, chefe. Fala fogão em chinês. Não? Eu falo o básico do... Qual que é o básico? Fala alguma coisa. É... Ni hao mao de cozinha, Vitor. Tudo bem? Tudo bem, Ni hao mao. Tudo bem, Ni hao mao. E aí, esse prato vai estar ni hao mao ou não? Esse prato vai estar han hao. Han hao? Han hao. Han hao. Eu executar ele da maneira que eu estou pensando, vai sair meu prato perfeito. Espero que fique legal. Cheche. Cheche? Boa sorte. Vitor, são os seus últimos 15 minutos, tá? Sim, Ana. Prato vai chegar frio, hein, Vitor? Tá vacilando, mano. Tô levando, chefe. Boa sorte, mano. Boa sorte. Boa sorte, Vitor. Boa sorte, amigo. Obrigado. Tô confiante. Tô na China, aterrissando na bancada dos jurados. Desde o começo eu queria fazer alguma coisa da China, que é onde eu comecei a aprender a cozinhar. Mas você acha perfeito, então? É uma técnica que eu tô confortável. Ah. Eu já fiz bastante vezes. Legal. É um sabor também que eu conheço. Isso aqui é normal? É. É técnico, mas é normal. O nome disso é potsticker, né? Ele fica dourado embaixo e vaporizado por cima. Forte. Lá na China a gente pega, molha e leva à boca. E vai com coine. Clássico, vai abóbora também? Sim. Não tem nada autoral aqui. É uma receita que eu gosto bastante. Eu gosto muito de fazer dança. É um clássico. Vamos ver. É. Espero que agrade. Você põe o óleo de gergelim aqui ou não? Eu botei o óleo de gergelim, só que eu achei que eu não queria que ficasse muito, muito oleoso, então eu também amassei um pouco de gergelim, joguei também. Dei uma misturada. Obrigado. Vamos deixar aqui. É diferente, eu sei. Uhum. É um recheio de abóbora, um pouco de cúrcuma e o cordeiro com essas especiarias, açúcar. Uma hora e 45 minutos para fazer dumpling com molho. Ele não vai passar, gente. É muito tempo para fazer tão pouca coisa. Demorou. Uma hora e cinquenta. Mas você tem a carne mais difícil de fazer também. Ele não te deu um presente, teu amigo lá. Não. Eu não sou muito acostumada, mas eu gosto de comida asiática, muito. As pessoas confundem muito com a comida japonesa, mas eu acho muito equilibrada. Acho que o molho que você tem feito é uma acidez, uma força, um puder bom. E bem feito. Eu gosto disso na comida. Gente, agora a gente tem que torcer para alguém não gostar. Vitor, eu sinto o gosto do cordeiro, da abóbora, a massa está leve, está gostosa a comida. Não sei se perfeito. Esteticamente está bonito. As três peças de dumpling são do mesmo tamanho. A espessura da massa nas três peças de dumpling está perfeita. O dourado embaixo está no dourado certo. Por cima a massa é fina e está perfeitamente cozida. O cordeiro e a abóbora conversam super bem. Juntos são muito doces. Aí entra o molho. O molho tem a acidez perfeita e a força que tem que ter. Resumindo para mim, é um prato perfeito. Que merda, tão merda. Estamos cagados. É, não. É só nós mesmo. Jacão, perfeito? Me deu vontade de comer a sua comida. É muito bom. A gente tem aqui dois votos para a perfeição do prato do Vitor. Mas a gente precisa do terceiro voto. O do fogaço. Vitor. Fogaço. Está na mãozinha. Esse é o prato perfeito ou não? Eu vou te falar uma coisa, Ana. Esse é o prato perfeito. Parabéns, Vitor. Muito bem equilibrado, bonito, gostoso. Obrigado, Sérgio. Finalmente, né, minha gente? Hoje era o meu dia. Xie xie. O da Taishu Feishanhao.